Cavani pode acertar com o multicampeão brasileiro, Leandro Damião quer retornar ao Brasil. Voltou atrás? Negociações entre Luiz Henrique e Botafogo trava. Meu nome é Alvin e essas são as notícias de hoje. Grêmio sonda Cavani pra vaga deixada por Luiz Soares e planeja dar salário milionário ao jogador uruguaio, segundo o jornalista argentino. O Grêmio ainda busca um substituto pra Luizito Soares, que foi embora pra jogar nos Estados Unidos com a camisa do Inter Miami. E um dos jogadores na lista da diretoria é Cavani. Segundo informações do jornalista Juan Pablo Mendes, do diário OLE, o clube brasileiro teria realizado uma sondagem ao Boca Júnior, que é o atual time de Cavani, pra poder saber como anda a situação e ainda tentar liberar o atleta nos próximos dias. A ideia do Grêmio seria oferecer 2 milhões de reais por mês a Cavani, e ainda uma cláusula de produtividade. O contrato de Cavani com o Boca Júnior vai até o final de 2024. Leandro Damião quer voltar ao Brasil e alguns times da Série A monitoram o jogador. Ele foi grande artilheiro e virou o ídolo do futebol japonês. O cara fez 71 gols em 5 temporadas no futebol de lá, e inclusive tem um calendário bem menor do que aqui no futebol brasileiro. O Palmeiras é um dos interessados. Após a vitória sobre o Santos, Isabel Ferreira falou que precisa de um atleta pra repor a falta de Hendrick que vai embora daqui a pouco. Leandro Damião entrou na lista do Verdão. Quem também estaria interessado no jogador é o Atlético Paranaense e também o Bahia. Agora é de esperar pra ver qual vai ser o destino do atacante. Luiz Henrique tem interesse em permanecer na Europa e Textor tenta convencer o jogador a jogar no Botafogo. A ideia do dono da SAF do Glorioso é que o jogador ficasse no Brasil por pelo menos 6 meses. Existe um acerto entre Botafogo e Betis pra ter o jogador em 2024 por aqui. Mas a questão é que falta o sinal verde do próprio atleta. Por enquanto, não tá muito satisfeito com o acordo, não. Apesar de John Textor estar otimista com a chegada do atleta, além de Luiz Henrique não querer sair da Europa, o treinador do Betis também não quer que o jogador saia. A diretoria do clube espanhol já prometeu ao treinador que se o Botafogo comprar o atleta, vai ir contratar dois novos jogadores pra equipe. A situação é tão estranha que na última partida, Luiz Henrique foi titular do Betis no Campeonato Espanhol. Agora é de esperar também pra ver o que vai acontecer. Qual é o próximo destino? Mateuzinho não topa ir ao Botafogo. E negociações entre Flamengo e Corinthians está travada. Segundo o jornalista Vene Casagrande, o destino de Mateuzinho pode não ser nem Corinthians, nem Botafogo. E sim, permanecer no Flamengo. Corinthians e Flamengo negociaram e a diretoria rubro-negra não tá muito afim de fechar o acordo com o clube paulista, não, devido a algumas cláusulas que um time quer e o outro não quer. Já no caso do Botafogo, a situação entre as diretorias era bem melhor. Só que aí, Mateuzinho não quer jogar no alvinegro. A proposta do Botafogo é de 22 milhões e 300 mil reais. Os mesmos valores do Corinthians. Mas agora resta esperar mais uma vez pra ver o que vai acontecer nessa novela que ficou cada vez mais complexa. Bahia anuncia a contratação do lateral colombiano Santiago Arias. O jogador já disputou duas Copas do Mundo e tem longo histórico no futebol europeu. O jogador já é o sexto reforço do Bahia e assinou o contrato até dezembro de 2025. O jogador estava sem clube e o último lugar onde ele jogou foi no Cincinnati, lá dos Estados Unidos, na temporada 2023. Ele chega de graça ao Bahia, que obviamente vai arcar por salários. O jogador vai disputar vaga com o Gilberto. E aí, torcedor do Bahia, quem será que vai segurar essa titularidade? Mastriani, artilheiro do América Mineiro, é o novo reforço do Atlético Paranaense. Atacante de 30 anos, firma vínculo com Furacão até o fim de 2026. Furacão tentou a contratação do jogador em dezembro do ano passado, mas não chegaram ao acordo devido aos valores pedidos pelo Coelho. As negociações foram retomadas e o América concordou em baixar o preço pelo jogador. A transação deve girar em torno de 10 milhões de reais. Mais um reforço na colina. Vasco acerta a contratação do goleiro Kehler. Ex-jogador do Internacional, chega ao Vasco por empréstimo até o final dessa temporada. A SAF do clube vê com bons olhos e uma grande oportunidade de mercado poder ter o atleta nessa temporada. Vale lembrar que o Vasco perdeu o Ivan para o próprio Internacional, depois de não querer comprar o atleta junto ao Corinthians. Negociações avançadas. Cruzeiro pode anunciar meia rocessifuentes do Rangers. Jogador equatoriano de 24 anos chegou no time escocês na temporada passada. Constantemente convocado para a seleção equatoriana, o atleta de 24 anos entrou na mira e no radar do Cruzeiro e pode pintar lá em Minas. Com carreira iniciada no Universidade Católica, o jogador chegou a ser emprestado para o América de Quito. Já em 2020 ele assinou com o Los Angeles, lá dos Estados Unidos. Depois disso ele foi negociado com o Rangers da Escócia, onde fez 20 partidas e estava lá no iniciozinho da temporada. Lá ele deu duas assistências e não fez gols. Talvez ele pinte mesmo lá na toca da raposa. A bruxa está solta. Juliano tem lesão detectada e está fora do próximo jogo do Peixe. Técnico Fábio Carilli vai ter uma dor de cabeça para as próximas rodadas do Paulistão. Juliano, camisa 10 da equipe, sofreu uma lesão. Substituído no clássico contra o Palmeiras, Juliano teve uma lesão detectada na panturrilha esquerda. Sem Juliano, o Fábio Carilli pode testar Otero ou Cazares na posição do meio. No Santos, Juliano. E no Vasco, Paulinho. O jogador tem ruptura do ligamento e pode desfalcar o Cruz Maltino até o final do ano. O jogador saiu lesionado contra o Bangu ainda no primeiro tempo. Felizmente o atleta teve diagnosticado uma ruptura do ligamento cruzado do joelho direito. Uma lesão gravíssima. O tempo de recuperação dessa lesão gira em torno de 8 a 10 meses. A gente espera que o jogador surpreenda e tenha uma ótima recuperação. Gostou das notícias de hoje? Então não esquece de deixar o seu like, também o seu comentário e seguir a nossa página porque a sua presença aqui é muito importante. Meu nome é Alvin, já que você assistiu até aqui, deixa o seu like e até a próxima.